A CIDADE NO BRASIL Quando a sua unção derramar-se aqui Não espantes, não comece a sentir É o poder de Deus É poder de Deus, é poder de Deus É poder de Deus Comece a sentir tudo isto aqui É poder de Deus É poder de Deus, é poder de Deus Comece a sentir tudo isto aqui É poder de Deus Muitas maravilhas vão acontecer Se quiseres crer Deus está aqui e vai derramar hoje o seu poder Hoje a sua unção vai ser derramada Nesta congregação Não se espantes, não comece a sentir É poder de Deus É poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus Comece a sentir tudo isto aqui É poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus Comece a sentir tudo isto aqui É poder de Deus É poder de Deus As oferidades não vão resistir O poder de Deus Ele vai curar Ele vai curar e vai resolver os problemas teus Ele vai curar e vai resolver os problemas teus Com o seu espírito vai te revistir Comece a sentir Glorifica agora p�, deixa, 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 deixa-nos Glorifica agora, deixa-te envolver Pelo poder de Deus É poder de Deus É poder de Deus, é poder de Deus É poder de Deus Comece a sentir tudo isto aqui É poder de Deus É poder de Deus, é poder de Deus É poder de Deus Comece a sentir Tudo isto aqui É poder de Deus Muito breve Algo vai Acontecer E na imprensa A notícia Vai dizer Que muita gente Desapareceu Não foi sequestro E não sabem O que foi E muitos vão ficar Desesperados Ao descobrirem Que alguém da família Desapareceu E não tem por onde procurar Por não saber O que foi Que aconteceu O rei Jesus Vai voltar O rei Jesus Vai voltar E a igreja E a igreja santa e redimida Ele vai levar O rei Jesus Vai voltar O rei Jesus Vai voltar E a igreja santa e redimida Ele vai levar E o rei Jesus Os desviados Irão Se lamentar Ao descobrirem Que Jesus Jesus Já voltou Já voltou Aí verão Que os desaparecidos São os escolhidos Que estão nas bodas Com o Senhor A igreja deve estar Preparada Pois não sabemos A hora deste acontecimento O que sabemos É que se com ele Sofrermos Para sempre Com ele Reinaremos O rei Jesus Vai voltar O rei Jesus Vai voltar E a igreja santa e redimida Ele vai levar O rei Jesus Vai voltar O rei Jesus Vai voltar E a igreja santa e redimida Ele vai levar O rei Jesus Vai voltar O rei Jesus Vai voltar E a igreja santa e redimida Ele vai levar O rei Jesus Vai voltar O rei Jesus Vai voltar E a igreja santa e redimida Ele vai voltar Ele vai levar Ele vai levar Ele vai levar Ele vai levar A CIDADE NO BRASIL Quando és atripulado Deus sabe o porquê Está sim te provando Deixa os problemas te cercarem E quando chegar a hora Tu podes ficar certo Que o Senhor dos Exércitos Vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Querido irmão não chora Dobra teu joelho e ora Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Espera só mais um pouco Tua face no chão e implora Deus vai te dar vitória A CIDADE NO BRASIL Deus vai te dar vitória Quando te falta o alento Deus vê teu padecer Ele quer saber se és Fiel no sofrimento Ele contempla suas lágrimas Que em teu leito chora Continua esperando, pode ser até agora Que Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Querido irmão, não chora Dobra teu joelho e ora Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Deus vai te dar vitória Espera só mais um pouco Com a paz no chão e voa Depois da aflição daqueles dias O sol não dará mais a sua luz A lua será só trevas E as estrelas então cairão E as potências dos céus Abaladas serão Virá, virá o dia Virá, virá o triste dia Quando a igreja é comprada e lavada Vai deixar o mundo pra estar com Jesus Virá, virá o dia Virá, virá o dia Então ele enviará os seus anjos E ajuntará os seus escolhidos Desde o oriente até o ocidente E na terra ficará E na terra ficará Só choro e ranger de dentes Virá, virá o dia Virá, virá o dia Virá, virá o dia Virá, virá o triste dia Quando a igreja é comprada e lavada Vai deixar o mundo pra estar com Jesus Virá, virá o dia Virá, virá o dia Virá, virá o dia Perder para ganhar É simplesmente um jeito De escapar com a vida E deixar alguém viver Perder para ganhar É a maneira mais sensata De vencer uma batalha Formada por alguém O atleta perde o suor nas corridas Para medalhas ganhar O agricultor perde a semente no campo Para ganhar seus frutos E comente o comerciante Perde a mercadoria Para ganhar seus lucros E o cristão Para ganhar vida eterna Perde os prazeres do mundo Perder para ganhar É o que acontece sempre Na rotina da vida de todos E em todos seus Perder para ganhar É o ensino de Jesus E para ganhar E para ganhar os céus de luz É preciso assim fazer Os rios perdem suas águas E ganham Outras águas que vêm O tempo perde o seu dia E ganham O outro dia que nasce O homem perde Parte do tempo na escola Para ganhar sabedoria Pensando no futuro Pensando no futuro E o cristão Para ganhar vida eterna Perder para ganhar Perder para ganhar Se as vezes problemas da vida Parecem insolúveis Fazendo até mesmo em momentos Você a chorar Mas quando é um crente fiel Que se vê neste apuro Segura na mão você Segura na mão de Jesus E comece a cantar Segura na mão de Jesus Segura na mão de Jesus Segura na mão de Jesus E comece a cantar Segura na mão de Jesus Segura na mão de Jesus E todas as lutas da vida você vencerá Se as trevas te cercam agora parecem tensas E já não sentes coragem mais de caminhar Eleva os teus olhos agora com fé para o alto Segura na mão de Jesus e comece a cantar Segura na mão de Jesus Segura na mão de Jesus Segura na mão de Jesus E comece a cantar Segura na mão de Jesus Segura na mão de Jesus E todas as lutas da vida você vencerá Um dia bem perto eu sei fim dará toda a luta Espinhos e pedras pra mim sei que não haverá Porque Cristo breve e muito breve levará o seu povo Segurando na mão de Jesus Subirei a cantar Segura na mão de Jesus 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 E todas as lutas da vida você vencerá Segura na mão de Jesus Já posso ver o dia tão lindo Quando lá nas nuvens Jesus a bebe Já posso ver o som das trombetas Chamando a igreja para subir Já posso ver meu nome chamado Jesus coroado sorrindo pra mim Já posso ver a glória que espera Os salvos reunidos Eu já posso ver Já posso ver a igreja subindo, subindo, subindo Eu já posso ver Já posso ver O grande encontro Com Jesus nas nuvens Eu já posso ver Já posso ver Muitos chorando Se lamentando Porque aqui ficou Enquanto isso A igreja na glória Canta um novo hino Subiu com o Senhor Já posso ver Crentes desviados Atordoados Procurando a igreja E este dia está se aproximando E com expectativa A igreja almeja Já posso ver A mesa adornada Tudo preparado Para a grande ceia Já posso ver Já posso ver Os anjos em volta E Jesus dizendo Venceste a peleja Já posso ver A igreja subindo, subindo, subindo Eu já posso ver Já posso ver O grande encontro Com Jesus nas nuvens Eu já posso ver Já posso ver Muitos chorando Se lamentando Se lamentando Porque aqui ficou Enquanto isso A igreja na glória Canta um novo hino Subiu com o Senhor Enquanto isso A igreja na glória Porque você chora Sua vida infeliz Entregue sua causa A Deus Aqui tudo passa Qual o medo que vai O presente não volta atrás Espere de Deus A vitória virá Ainda que no amanhecer Mais cedo ou mais tarde Tudo há de passar E Deus vencerá por você Receba a vitória Comece a cantar A tua oração Subiu Receba a vitória Não fique a chorar Teu pranto O Senhor ouviu Receba a vitória Comece a cantar A tua oração Subiu Receba a vitória Não fique a chorar Teu pranto O Senhor ouviu Se os males da vida Afligem você Vitória o Senhor dará A quem ele espera A quem ele espera Sem nada Temer Toda lágrima Vem enxugar Prossiga lutando Levando a cruz Nem tudo perdido Está O maior estormento Sofreu meu Jesus Espere o Senhor Proverá Receba a vitória Receba a vitória Comece a cantar A sua oração Subiu Receba a vitória Não fique a chorar Teu pranto O Senhor ouviu Receba a vitória Comece a cantar A sua oração A sua oração Subiu Receba a vitória Não fique a chorar Teu pranto O Senhor ouviu Receba a vitória Comece a cantar A sua oração Subiu Receba a vitória Não fique a chorar Teu pranto O Senhor ouviu Receba a vitória Se em forno Não vai, não vai Se poder de Deus A vida não criticar Se em forno Não vai, não vai Se poder de Deus A vida não criticar Há na igreja Há muitos crentes Se expiando Se deixando enganar Com o pecado Mas do céu O Senhor Deus Está olhando Não te esqueças Que Ele está Sempre ao teu lado Sem fogo Não vai, não vai Sem poder de Deus A vida não criticar Sem fogo Sem fogo Não vai, não vai Sem poder de Deus A vida não criticar Eis que os olhos Do Senhor Estão te vendo Tua vida Os teus passos Tudo enfim Ó, não vejes Que a Deus Estás enganando Acomodado Acomodado Como estás Não vai subir Sem fogo Não vai, não vai Sem poder de Deus A vida não criticar Sem fogo Não vai, não vai Sem fogo Não vai, não vai Sem poder de Deus A vida não criticar Não adianta ser cristão E não ter Cristo Não adianta ser cristão Não adianta ser cristão Não adianta ser cristão Não adianta ter a Bíblia E não ler Sem fogo Sem fogo Não vai, não vai Sem poder de Deus A vida não criticar Sem fogo Não vai, não vai Sem poder de Deus A vida não criticar Sem fogo Não vai, não vai Sem fogo Vem a Cristo sem tardar Vem das trevas para a luz Cristo quer te consolar Vem a Ele, ó perdido, sem tardar Sem tardar, vem sem tardar Sem tardar, vem sem tardar Oh, aceita a salvação no teu pobre coração Jesus Cristo te convida sem tardar Vem a Cristo sem tardar Vem a Cristo sem tardar Um tesouro te quer dar Ele quer te conceder real perdão Ele vê seu coração, sua alma solta Vem a Ele, ó perdido, sem tardar Sem tardar, vem sem tardar Sem tardar, vem sem tardar Oh, aceita a salvação no teu pobre coração Jesus Cristo te convida Amém? 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 Amém?